Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu vou dizer agora aqui o que eu achei do filme Adão Negro de 2022, sem spoilers. Antes um disclaimer rápido sobre o que é lacração. Acontece sempre que a produção do filme, em qualquer instância, seja roteiro, produção, se servem dos personagens ou das situações, da história, do enredo, para passar qualquer tipo de mensagem, principalmente quando ela é política ou também quando ela é ideológica. Então vamos lá para o que eu achei do filme. O roteiro é bom em Adão Negro? Adão Negro é inicialmente um personagem dos quadrinhos da DC Comics. Meu contato com o personagem foi agora, nesse filme, Adão Negro de 2022. Não li nenhum dos quadrinhos. Então a minha opinião é de quem apenas assistiu o filme. Na questão do roteiro, como eu não tenho nenhuma base dos quadrinhos, para mim ele não foi um roteiro muito bom. Quando um filme vem de alguma outra obra posterior, como geralmente acontece, filmes do Harry Potter vêm dos livros do Harry Potter, livro, ou filmes do Senhor dos Anéis. Vem de uma obra extensíssima do Senhor dos Anéis em livros também. Em menor grau vem Adão Negro também de uma obra dos gibis. Então ali existe todo um universo já montado, coisa que ajuda aí os produtores a ter muito material para trazer para o filme. material que já foi trabalhado ali nas páginas dos quadrinhos. Porém assistindo o filme eu me senti como se tivesse sendo jogado ali no meu colo muitas personagens e situações que não teve aí o seu devido desenvolvimento para quem está tendo contato com certos elementos a primeira vez. Então isso aí acaba dando uma sensação que o filme está trazendo muitas informações, porém todas desconexas. É como se o filme, ao você assistir, ele te entregasse ali um cordão para você ir seguindo o cordão e esse cordão sempre termina arrebentado. E aí você tem que pegar um outro cordão e ir seguindo e ele está arrebentado também. O ideal de um roteiro é que você, ao iniciar o filme, junto com o protagonista ali, você segurar um cordão e ir até o final do filme sem que esse cordão se arrebente. Então por essa questão eu não gostei muito do roteiro. O roteiro não te carrega do início para o fim do filme, mas te carrega para dentro do labirinto do Minotauro e te deixa perdido lá dentro. E você tem que dar um jeito de achar a saída. O filme Adão Negro, ele desperta emoções. Medo, aflição, choro, alegria, satisfação. Esse tipo de emoção que você sente, o filme, ele não desperta. O filme tem cenas de morte, cenas de ação, de perigo, mas nenhuma dessas cenas te preocupa. É raro alguma obra de Hollywood, dos Estados Unidos, de filme, que venha a despertar aí essas emoções. Vai ser mais fácil você se emocionar assistindo um anime, assistindo ao Naruto, assistindo qualquer obra aí oriental. Atualmente está tendo uma alta dos doramas. O sucesso que teve aquela série, Hound 6, fez aí mais gente conhecer os doramas. Que nada mais é do que seriados de drama coreanos. Esses seriados, eles despertam automaticamente suas emoções e você se emociona a cada episódio. Mesmo que você esteja consciente de que vai ter alguma cena ali emocionante, você não consegue conter lágrimas ou sensações. Ou seja, realmente mexe forçosamente com as suas emoções. Ouvindo assim, parece que você não vai ser tocado por emoções em filmes. Mas isso só acontece porque realmente você não tem experiências desse tipo de obras. Obras que fazem, de fato, essa catarse aí. Faz um teste aí. Assiste aí a advogada extraordinária, se eu não me engano, que está passando na Netflix. Que é um dorama de uma advogada que ela tem um problema de autismo. E cada episódio aí eu garanto que você vai derramar lágrimas no chão. Assim, facilmente você vai entender quando uma obra toca em alguma emoção sua. Seja medo, aflição ou afeição pelo personagem a ponto de sentir ali uma tristeza. Adão Negro, ele tem o maior apoio no visual ou no roteiro? Se você gosta aí de efeitos especiais e cenas de ação e de luta, você vai ter tudo isso aí muito bem representado no filme do Adão Negro. Inclusive, comentário de outros críticos, que realmente é verdadeiro. Em Adão Negro, você tem muitas cenas de efeitos especiais durante o dia. Coisa que é difícil, porque na claridade do dia, todos os detalhes aparecem. Então, geralmente, os filmes optam por fazer efeitos especiais à noite. Tanto é que, se você lembrar do filme do Homem-Aranha, as lutas dele são sempre à noite. Porque a escuridão, ela esconde aí muitos defeitos dos efeitos especiais. Então, em Adão Negro, temos aí essa possibilidade de estar vendo efeitos especiais durante o dia. Isso significa que o filme, ele tem o maior apoio dele nos efeitos especiais e nas cenas de ação. Coisa que é muito importante nesses filmes são as cenas de ação e de luta. É o que chama as pessoas para ter uma vontade de assistir esse tipo de filme. Porém, cenas de ação e de luta são boas. São como chocolate. Mas o filme te serve aí uma bandeja repleta de chocolates. Então, você começa comendo satisfeito. Mas antes que você chegue no meio dessa tigela de chocolates, você está enjoado. E não importa quão belos sejam os efeitos especiais, por estar vendo eles em demasia, você acaba se cansando. Ao assistir Adão Negro, dá vontade de sair da sala, dá vontade de dropar o filme. Como nós já estamos, nós entramos no período modernista, né? Mas só que agora nós já estamos em níveis dentro do modernismo mesmo. Acredito que nós estamos no hiper, hiper modernismo. E esse filme do Adão Negro é um filme hiper moderno. Nessa questão de que, para se manter a atenção do público, ele precisa ter muito apelo visual, né? E também sempre estar começando alguma coisa nova no filme dentro de 5 segundos ou 30 segundos. Ou seja, pelo fato desse pipocamento de cenas e visuais, o filme te prende até o final na sessão assistindo. É como se o filme estivesse ali te alimentando a sua dopamina ali e você fica ali satisfeito e meio que hipnotizado ali assistindo. Então esse filme é um daqueles que se você entrar para assistir, mesmo que você não esteja gostando, você vai assistir até o final. E fica depois do crédito que tem uma cena extra. Por que eu devo ou não assistir o filme Adão Negro de 2022? Bom, eu te digo que é importante assistir o filme do Adão Negro, inclusive todos os demais filmes que estão vindo para o cinema, mas como uma tarefa intelectual de você estar por dentro das pautas que estão sendo apregoadas aí pelo mundo, pelos Estados Unidos, que é praticamente o carro-chefe influenciador do mundo inteiro em questões de filmes. Não recomendo ser uma pessoa que consome seriados e os zeradores de Netflix, zeradores da Amazon Prime, esse tipo de comportamento, assistir todas as séries, é importante que você tenha também uma vida intelectual de leitura. Então eu recomendo mais que você esteja consumindo as obras atuais, de alguma forma, pelo menos as do cinema. E Adão Negro é interessante, eu recomendo você assistir. É um filme repleto de efeitos especiais, e você que é mais velho, efeitos especiais eram uma coisa difícil de se ver em filmes antigamente, eram os efeitos práticos, que também é outra coisa muito boa, que o cinema não devia ter deixado muito para trás. Mas resumindo é isso aí, o que eu achei de Adão Negro, e recomendo que você assista. E comenta aí embaixo o que você achou do filme, ou o que você tem a dizer aí dessa minha crítica.